Opa, todo mundo de volta aqui no Jailbreak Na verdade, vamos fazer uma coisa muito interessante nesse vídeo Eu tô muito assim, a um pé atrás sobre o que a gente vai fazer aqui Mas eu vou tentar fazer, pelo que eu vi, saiu um novo item grátis Que é muito, muito da hora Eu nem tava muito interessado nessa Prime Gaming Pra quem não sabe, a Amazon lançou uma parada aqui Onde você assina a Amazon e o Roblox tem parceria com a Amazon Então a Amazon te dá um item grátis junto com o parceria com o Roblox É muita doideira, eu vou explicar tudo aqui pra vocês Mas você ganha um item grátis patrocinado pela Amazon E é muito, muito da hora Eu quero pegar ele porque o item de hoje, de hoje, dessa semana, desse mês É insano E é um dos melhores itens grátis que você vai poder pegar E eu não vou pagar nada de Roblox, não vou pagar nada Beleza? Eu vou explicar aqui pra você É um pouquinho complicado Então nem tente fazer se você não tem confiança com essas coisas Sei lá, você vai ver aqui e você tira suas flops com o cuzão Opa, meu Deus Mano, até eu batendo errado eu consigo É toda hora que eu consigo fazer isso Vamos lá, então Não esquece de deixar o like porque isso é muito importante pra divulgação do vídeo Sério, deixa o like aí Faz uma coisa também que eu queria avisar pra vocês É que se você joga o Jailbreak ou não Pega esse carro aqui porque vai fazer Daqui dois dias ele não vai poder pegar ele mais E esse carro é muito da hora Ele é um carro ilimitado que depois sumiu Sumiu Não tem como mais pegar Então pega Bora lá, vou explicar tudinho aqui pra vocês Então vamos Bom, vocês estão vendo minha tela aqui Agora eu vou arrastar isso pra cá Boa Aí tá aqui ó Experimente o Prime Você vai tá ganhando este item aqui Que eu quero Drop de esqueleto É este aqui Deixa eu só tentar pesquisar ele aqui no Roblox mesmo Cadê? Agora eu preciso achar no Roblox, né? Vou colocar Roblox aqui Aí, consegui achar É isso, mano Olha como é que o trem Muito louco Por isso que eu falei assim Eu preciso desse item agora Eu preciso pegar ele E eu vou te ensinar a pegar E também eu vou pegar pra mim É um vídeo onde eu quero pegar esse item pra mim Mas eu também quero gravar Pra talvez se você querer pegar também Você pode pegar Mas ele é muito da hora Você pode... Caraca, é muito insano Eu curti demais esse item, ó Olha isso E é um promo code de Prime Gaming da Amazon Vamos traduzir isso aqui Boa, tradutor Para não ser confundido com nossos Aham São igualmente perigosos Mas apenas intrigados Obtido através do código profissional Tempo limitado na Amazon Prime Gaming Exatamente Então pra você conseguir isso aqui, ó Você precisa da Prime Gaming Eu vou tá deixando esse link aqui na descrição, beleza? Deixa só, ó É Loot Roblox Exatamente, ó Esse link aqui na descrição pra você Na verdade eu vou deixar nos comentários fixados, beleza? Aí tá aqui, ó Experimente o Prime A gente clica Na verdade você precisa de uma conta também Eu vou sair aqui da minha Aí você vai ver mais ou menos aqui, ó Tá? Connect e experimente o Prime Se eu apertar esse aqui Eu acho que eu já vou direto Mas não Vamos fazer uma conta Faz sua conta aí, beleza? Eu vou clicar em Connect Aí eu vou continuar aqui Parece que você está no Brasil, beleza? Vamos continuar Se você não tem uma conta Você tem que fazer uma aqui, ó Acho que é trocar de contas Aí você cria uma Adicionar contas Aí você cria uma nova Aqui, ó Criar sua conta na Amazon Você clica aí Coloca seu nome Seu e-mail Sua senha e tudo Seja senha, beleza? Tá tudo aí Você faz as informações E você vai tá conseguindo criar a sua conta na Amazon Depois ele vai pedir pra você colocar seu número de telefone Pra verificar o seu celular Vai mandar um código pra mensagem pra você Enfim É meio de louco Mas é só você fazer sua conta É bem fácil Agora eu vou colocar aqui meu login Vou logar na minha conta que eu já criei Boa, loguei aqui na minha conta Aí tá Experimente o Prime E tá o item Então pra mim pegar esse item Basicamente eu tenho que tá Eu tenho que ter Prime Gaming, né? Eu tenho que assinar esse Prime Gaming aqui da Amazon Lembra que isso aqui é da Amazon É o cara mais rico do mundo O cara mais rico do mundo É lá aquele cara que é o dono da Amazon Então é bem básico aqui, né? Você pode confiar na Amazon Que é de boa Não tem nada Ah, é ladrão Internet rouba Nada a ver Isso aí não tem nada a ver, hein? O dono da Amazon É o cara mais rico do mundo Mais rico que o Bill Gates Que é do dono da Microsoft Então pode confiar Você pode fazer o que você quiser Aqui nesse site que é confiável Adiciona o método de pagamento Mas eu não tô falando pra você fazer, beleza? Eu tô querendo fazer Porque eu tô gravando a minha trajetória Pra conseguir o item Você pode fazer se você quiser ou não Eu só tô mostrando se você quiser fazer também Aí você coloca o nome do cartão Número do cartão E data, expedição E código de segurança Isso aqui você vai experimentar o teste de graça Você não vai pagar nada No caso é o que eu tô querendo fazer Eu quero pegar o teste grátis de 30 dias E não quero pagar nada Depois que eu tiver lá nos 28 dias faltando Tipo, lá nos 28 faltar 2 dias pra mim pagar Eu vou lá e cancelo Então eu peguei 30 dias de graça Sem fazer nada Entendeu? Meio que eu vou sabotar Eu vou fazer um modo brasileiro Vou contratar o serviço de graça Por um mês Depois do dia 28 eu vou lá e cancelo Então eu peguei um mês grátis Sem pagar nada E nesse um mês Eu vou pegar este item aqui Enquanto tá assinado lá o negócio grátis Eu vou lá e pego esse item Depois eu vazo Eu não quero mais saber dessa Amazon É nada, beleza? Então é isso Você só vai fazer isso Você não vai pagar nada Você vai pegar o item de graça Vou colocar o nome do cartão Colocar as minhas informações aqui E depois que eu conseguir eu volto Eu só não sei se é débito ou crédito Eu acho que é crédito Bom, terminou de colocar as minhas informações aqui Eu acho que tem alguma coisa borrada aí pra vocês Pra vocês não verem o número do meu cartão Essas coisas Minhas informações pessoais Então é Você vai colocar lá o seu cartão, beleza? Cartão de crédito E se você tiver da sua mãe Você coloca aí Fala pra sua mãe Mãe, eu só vou colocar isso aqui Pra pegar o item de graça Depois você pode ir lá e cancelar Eu não vou pagar nada, beleza? O X Marcelo pegou lá Ele não tá pagando nem um real pra pegar isso Vamos lá então, né? Eu tô aprendendo com vocês Vou continuar Beleza Você pode ver que o plano aqui, ó É... 10 reais ao mês Após o teste grátis Então ele vai cobrar 10 reais Todo mês pra mim, beleza? Se eu não cancelar Mas eu vou cancelar antes de cobrar isso aí Pra mim Que é depois do mês grátis Vai vir aqui, ó Comece o seu teste grátis de 30 dias Aí cancele quando quiser Exatamente, vou começar o teste Tudo certo? Agora vamos nessa Exatamente Eu vou pegar meu mês grátis Depois eu vou pegar esse item Depois eu quito, velho É isso aí, mano Vamos lá Resgatar agora Eu vou pegar o meu código Aí eu vou copiar E vou dar aqui no Roblox, né? Que eu tenho que resgatar De Toy Codes, Roblox Toy Códigos Que é aqui, ó Rending Toy Código Eu vou colocar meu Toy Código Tá na minha conta, né? Tá, X Marcelo Vou colocar o código E... Boa, mano Eu vou pegar o item Aí eu vou... Tem que verificar essa porcaria aqui Tá falando Escolha o parque E adicionando o D7 Então eu tenho que... 4, 5, 6, 7 Aqui não dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó, 4, 5, 6 Aqui também não dá Então aqui tem 5 É esse daqui mesmo Da hora Deixa eu visualizar o item Meu Deus Peguei mesmo Aqui, ó O item Ownate Vou pegar de graça E beleza Ele tá aqui no meu inventário Tá no meu inventário O negócio é doido Peguei o item de graça Meu Deus do céu Sem pagar nada Muito, muito da hora Agora eu tenho que ver uma coisa E se eu quiser cancelar, né? Ah, Marcelo Beleza, vou pegar o item Mas e se eu for cancelar agora? Aí tá resgatado Aí dia 11 de novembro E dia 11 de dezembro Vai sair o outro Então vai dar um mês até lá? Eu acho que dá, hein? Caraca Eu vou ter que cancelar antes O legal desse Prime Gaming Pelo que eu vi Você desbloqueia uma Netflix Que é da Amazon Que é o Prime Video É da hora Aí você pode ver aqui séries Essa série aqui é bem interessante, né? Enfim Eu só quero ver como que eu vou cancelar agora, né? Tem que ver isso aí Eu pesquisei aqui, ó Como cancelar minha assinatura Prime Eu cliquei aqui Aí vai ter uma ajuda pra você Que você pode aqui, ó Gerenciar sua conta assinatura Prime Que é feita própria aqui, ó Da Amazon mesmo, do site Clicando aqui Você vai vir pra esse site aqui Que é a sua conta mesmo Gerenciar Aí você vê aqui, ó Canta assinatura Aí você vem aqui E cancelar a assinatura E encerrar o teste, beleza? Então aí você encerra Você não vai pagar mais nada Bem de boa Eu fiz o teste aqui Consegui Mas, mano, eu consegui pegar o item Muito da hora Vamos testar ele aqui Olha só, mano Rapaz, esse negócio é doido Item grátis Esse item é doido, hein? Ih, o que esse cara tá fazendo doido? Tá olhando pro chão, hein, maluco? Olha o repulho, repulho, ó Tá loucão, tá loucão Olhando pro chão Sabe nem o que que tá fazendo Mas eu peguei o item, ó Muito louco, ó Rapaz, esse negócio é doido Foi muito fácil, na verdade Eu só coloquei lá minha conta da Amazon Fiz minha conta da Amazon Coloquei o cartão de crédito Eu peguei o teste grátis Que é de um mês Então eu não paguei nenhum real É bem tranquilo a Amazon Confiável Se você quiser pegar Pega, né, velho? Sei lá Eu não tô te obrigando a nada Foi bem fácil, velho Depois eu vou lá e cancelo Bem de boa Não vou pagar nenhum real E é isso Eu não tô induzindo ninguém Comprar nada, hein? Fica esperto O negócio eu tô induzindo, não Eu peguei de graça Só queria mostrar o pegando Se você quiser pegar Você pega O negócio é doido É isso aí, bora Dá só uma olhadinha No naipe do naipe do item Caraca Olha essa cabeça de dragão E o legal é que ela fica equipada Eu pensei que era tão grande Era tão, era tipo Era tão grande Que realmente eu pensei Que seria desse jeito Na verdade eu pensei Que a cabeça do dragão Ia pegar de lado aqui Desse lado que eu tô mostrando o mouse Não aqui de frente Ficou muito da hora o item E é bem fácil conseguir Vocês viram? Eu não paguei nada O grande problema É que você tem que ter Um cartão de crédito Só isso Mas se sua mãe deixar você usar o dela Depois você falar Ah mãe, é só cancelar Eu vou pegar o item de graça Você que sabe Eu só queria mostrar pra você Que eu consegui pegar desse jeito Eu não tô induzindo ninguém Ninguém ia fazer nada disso, beleza? Pega se você quiser Não vai ficar Ah mãe, pega pra mim Não fica brigando Ou brigando Ela fazer nada disso, beleza? É isso mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Olha que legal E é isso Fui